O que você achou do jogo? Foi péssimo, o rendimento do Atlético foi horroroso ontem, você vê... Como é que chama o quadro mesmo? Jogar é um negócio... Lê sem filtro, esse canal do YouTube, procura aí gente. Sabe, é assustador e aí você vai falar assim, depois que o time ganha, parece que tem uma vontade... Gente, quem viu o jogo ontem, viu que atuação lastimável do Atlético contra o Juventude, que só não empatou o jogo no primeiro tempo ainda, que o Cuca falou que foi uma ótima atuação, porque o time é horroroso, sabe? Teve um lance de contra-ataque ali que o Paulo Henrique pegou na linha de fundo, fez o cruzamento para dentro da área, aí estava Júnior Alonso, Gemerson e Guga. Os três olhando, aí quando chegaram para combater lá o atacante do Juventude, que parece o vilão de Velozes e Furiosos 8, aí ele chega na cara do Everson e mete para fora, porque é muito ruim, o time de Juventude é horroroso e por isso não empatou o jogo, sabe? Ainda no primeiro tempo, os caras erram um passe de 10 metros, nossa senhora, é um negócio assustador, o time não tem organização, sabe? Parece aqueles times que estão começando temporada, todo mundo com a perna pesada, todo mundo fora de ritmo, que não se conhece, não tem entrosamento, parece isso, sabe? E aí você pega um Juventude, time que caiu para a segunda divisão ontem, inclusive o resultado sacramentou a queda do Juventude, o Atlético começou ali, o Cuca falou do primeiro tempo, eu concordo que começou bem, porque perdeu três gols ali, não é nada, o parto que é para o Atlético fazer gol, perdeu três chances, beleza, depois o Dodô foi lá e fez. O Atlético poderia ter, sabe, ter sido mais incisivo, poderia ter feito o jogo mais tranquilo, mas não, deixa virar drama contra o Lanterna do Campeonato. Então a gente rodou aqui a fala da nossa cornetarista e ela está completamente correta. Luísa Miranda. Ela está muito certa, sabe? Porque se foi assim contra o Juventude, o Atlético tem dois confrontos agora, contra o São Paulo e contra o Botafogo, que são confrontos diretos. Os dois, sabe, tem jogado melhor do que o Atlético. E aí eu não estou analisando o resultado, não, estou analisando o desempenho, porque o desempenho do Atlético ontem foi pífio.